Nós, a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, a APF, quando tivemos uma reunião com o Sr. Ministro da Cultura, uma das propostas que deixámos em cima da mesa foi, uma vez que os hábitos culturais em Portugal são os mais baixos, não são dos, são os mais baixos da Europa, se calhar, à semelhança do que aconteceu com as cotas de música portuguesa na rádio, que teve um resultado fantástico, talvez fizesse sentido haver uma cota pequenina de 5% por hora de notícias de cultura nos serviços de informação das televisões. As televisões também têm uma licença, como as rádios, portanto, achámos fazer sentido. Mas eu acho que o desafio até deve ser lançado de outra maneira, porque eu sou muito contra a regulamentação. Eu acho que vivemos numa sociedade evoluída e os empresários, as empresas, os gestores, têm que também fazer aquilo que aprendemos na escola, que é a autorregulação. Portanto, se calhar, deixava aqui um desafio. Porquê que as televisões não estabelecem todos os canais de informação, não são as televisões, todos os televisões, todos os serviços de informação, não estabelecem, fazem a sua autorregulação de ter 3 minutos de cultura por hora? Não custa nada. RTP3, Chico Notícias, CMM, 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 e, obviamente, os telas rodais. Não custa nada. 3 minutos por hora. Podiam dar o exemplo para a sociedade até para tornar o Portugal um país melhor. Por exemplo, nós e bem, estamos a ser super informados sobre a Ucrânia. Portanto, nós já conhecemos, muitos de nós já conhecem melhor a Ucrânia do que Portugal. Conhecemos mais cidades, se calhar, na Ucrânia, que em Portugal. Isto não é uma crítica, é uma realidade, porque todos os dias somos, digamos, entra em nossas casas toda a informação. Portanto, isto significa que as televisões têm um impacto muito forte. O mesmo acontece com o futebol, que também está sempre, tem muito tempo de antena. Ora bem, se as televisões também trouxerem informação, mais cultura, se falarem mais sobre teatro, sobre literatura, sobre exposições, sobre dança, sobre baile, sobre ópera e sobre música, se calhar nós, portugueses, começamos a consumir mais cultura. Ou, pelo menos, a conhecer mais. Claro, o Nos Alive foi desenhado, ou o Passeio Marítimo de Algésio foi desenhado para ser o Nos Alive. Tem sido palco de outros espetáculos. E neste ano tivemos aqui The Weeknd, Maroon 5 ou Death Flapper, o nome dele é o Ari Stiles. Vai ser um dos palcos de sua entidade Santo Padre. Portanto, o Nos Alive será sempre, quando nos deixarem no Passeio Marítimo de Algésio. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.